Estou muito feliz, cada dose que chega é um motivo de esperança a mais, novas pessoas serão imunizadas. Também estou muito feliz porque os nossos 13 municípios da região bateram a meta exigida dos 85%, então provando uma região organizada, sintonizada, essa parceria governo-estado, governo-municipais. E acredito que amanhã, hoje recebendo, hoje mesmo a gente faz a entrega, e amanhã os municípios já vão intensificar a campanha de vacinação para até segunda-feira, terça-feira, já chegar novamente a 90%, 100% das doses recebidas, para já estarmos preparados para receber novas remessas. Então vamos aumentar essa logística, próxima semana estaremos reunindo todos os coordenadores de imunização para saber o que cada município ainda tem dificuldade, precisar ampliar a equipe. O governo do estado já disponibilizou vacinador digitador para os municípios, e estamos conversando com os prefeitos e secretários para ampliar a equipe. Nós da Unidade Regional de Saúde faremos uma capacitação chamado POP da imunização para ampliar o número de vacinadores, ou seja, todos os esforços dos órgãos públicos, da sociedade civil, neste momento da população, tem que ser focado em ampliar a questão da vacinação. Estamos muito esperançosos na expectativa de ampliar também o número de doses da Sputnik, a vacina russa que o governo do estado pretende comprar. Ou seja, quanto mais vacina tivermos aqui, melhor. A Pfizer chegando mais, a terceira remessa da Pfizer aqui no nosso município, só o município de Balsa, no conjunto de hoje das vacinas, 2.500 doses.